Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Estamos aqui no Espaço Feminino, começando mais uma tarde abençoada. Aí, na sua casa, aqui, nós vamos falar, vamos conversar, vamos ter um bate-papo super especial. Vamos ter música abençoada e também artesanato. Muita coisa boa, você não pode perder, hein? Eu quero apresentar, então, o que vai estar conversando aqui comigo, é o Rafael Bremenkamp. Exatamente. Que é consultor financeiro, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer. E também o Eduardo Passos, que é economista. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Vai estar cantando a Débora William. Me desabençoe, obrigada pela sua presença. Amém, é um prazer estar aqui. Que bom. Daqui a pouquinho você vai cantar, então, música boa pra gente, tá? Vamos introduzir, então, esse assunto. Época de crise. Acho muito importante falar sobre isso. Reduzir gastos. Está todo mundo querendo. Meio que obrigatório, né? Reduzir, tendo que reduzir os gastos em casa, nas empresas. E como é que a gente faz isso? Reduzir gasto não é pra qualquer um, não, né? Porque você precisa, em primeiro lugar, administrar bem as suas finanças, né? Eu diria que o principal fator é você fazer um orçamento, né? Das suas finanças ou das finanças da família. E controlar esses gastos pra saber se o orçamento está sendo seguido, né? E seguir o orçamento, obviamente, né? Não adianta você orçar, mas, por outro lado, você não seguir. E existem duas técnicas muito legais pra seguir o orçamento. Uma delas é você usar envelopes com valores determinados pra cada tipo de despesa, habitação, lazer, etc. Do mercado. Exatamente. E botar o dinheirinho lá que foi orçado dentro de cada envelope, né? E acabou, o que faz? Acabou, você não tem mais dinheiro pra usar, né? Por isso que isso facilita pra você abrir o envelope, ver se tem, quanto tem e vai administrando isso, né? É uma dica legal porque você, quando passa no cartão de crédito, você perde, né? Muito, assim, você não tem noção, vai passando, quando você pega o dinheiro, parece que é mais sofrido você pagar alguma coisa. O cartão de crédito dá a impressão que a gente tem um dinheiro que, na verdade, não tem, né? Uma coisa que eu nunca faço é comprar comida no cartão de crédito. Porque a comida acabou há muito tempo e a conta você só vai pagar daqui a 30, 40 dias. Comida, gasolina, nunca coloca um cartão de crédito. Olha só, a gente vai ter no artesanato, a Leide, ela vai ensinar pra gente um cofrinho. Eu acho uma dica ótima pra ensinar os nossos filhos, né? Verdade. A economizar, não só os filhos, vai. Até a gente mesmo, a gente pegar umas moedinhas todo dia e colocar num cofrinho, no final a gente encontra ali um montante bem bacana. Eu criei ele pensando no tema. Ah, que perfeito. Obrigada pela sua participação também aqui, tá bom? Agradeço a Deus a produção a vocês. Deus abençoe. Então, qual foi o outro que tu ia falar da questão do envelope? Sim, a questão do envelope é muito interessante, né? E o controle rígido disso, né? Anotar tudo o que você gasta, né? Então, é importante você tomar conta também daqueles gastos pequenininhos, pra que você não fuja daquela meta que você traçou, que nada mais é do que o orçado ali. Eduardo, qual é a tua dica pra gente? É, na verdade é isso. A palavra-chave desse tipo de controle é uma coisa que não é muito comum, né? Principalmente nos brasileiros. É o chamado planejamento, né? Quer dizer, o sinônimo do orçamento. Não se ensina na escola, né? É, quer dizer, além de não se ensinar, né? Nós temos uma cultura onde o planejamento doméstico, o orçamento doméstico, não é uma ferramenta muito habitual, né? Quer dizer, as pessoas, elas fazem aquilo que acham que podem fazer. Depois é que elas vão descobrir que aquilo que elas achavam, na verdade, não era bem aquilo. Só que o problema é quando já está tudo bem apertado, né? Aí é que está o problema, então... Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso, porque tem muito pano pra essa manga. Mas eu quero aproveitar, então, e chamar a Débora William para cantar pra gente. Vem pra cá, vamos adorar o Senhor. E daqui a pouquinho a gente vai de artesanato também. Vem pra cá, vamos adorar o Senhor. 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 Vou me esconder em tuas asas, descansar Me deleitar em tua infinita graça É o meu prazer poder dizer que sou teu certo Vou declarar e te adorar, tua presença eu amando Me toca, me cura, me ensara Me olha, me abraça e fala Que perdoado eu sou O teu sangue me encontrou Me toca, me cura, me ensara Me olha, me abraça, eu declaro Pra ti, meu amor O teu sangue me salvou O teu sangue me curou Meu teu sangue, meu teu sangue Perdoado eu sou Perdoado eu sou Perdoado eu sou Por ti, Senhor Perdoado eu sou Perdoado eu sou Perdoado eu sou Por ti, Senhor Amém! Vamos para o intervalo, já já a gente volta Estamos falando nessa tarde abençoada De como reduzir gastos E por isso eu vou lá com a Leide Pra gente aprender a fazer um cofrinho Super bonito, colorido, cheio de detalhes Pra gente economizar também Reduzir esses gastos Pegar essas moedinhas Começar reduzindo em casa, né? E fazer um montão É verdade Tudo bom? Tudo bom Obrigada Pela sua participação Obrigada por estar aqui Veja que tem bastante coisa aqui Na nossa bancada pra gente fazer Verdade Bom, nós vamos também aprender a reciclar também um pote, né? Então, começar a tirar a capinha dele Então nós vamos cortar Vamos cortar ele Por exemplo, todo pote reciclado Ele tem uma medida mais ou menos de sete centímetros Certo? Então nós vamos achar o meio São três e meio Pra poder fazer uma abertura de três centímetros Pra passar a moeda Começar pela de um real, né gente? Vamos fazer como começar a economizar com um real Então essa aqui vai ser a base do cofrinho Isso Vamos com o material então? Pra gente passar pro pessoal que tá em casa? Se tiver qualquer dúvida Eles vão poder entrar no nosso site E também ver lá o material pra fazer o cofrinho Então vamos lá pro material Vamos Tá, o material nós vamos usar O feltro, os lisos e estampados E também o estampado de bolinha O plumante Nós vamos usar botões decorativos da Eu Quero Bout Fitas decorativas Linha de pipa, costura Linha de bordar rosa, pink e preto O pote de maionese reciclado Pistola e cola quente E cola de silicone, tesouras, estilete e o limpador de cachimbo Perfeito Então vamos lá pra essa montagem? Vamos Eu vou fazer a montagem por etapas Aí no final a gente monta as pecinhas prontas, tá? Então como eu falei Então você vai cortar com estilete essa pontinha aqui Certo? Que vai tirar três centímetros Não esquece, sete centímetros Vê o meio, né? Três e meio E corta três centímetros Faz o furo com estilete E aí vem com uma tesourinha pequena E termina de fazer O acabamento Esse retângulo, certo? Então já aprendemos Já mexemos nessa parte Vamos pegar o feltro A medida, tá? É 16 por 25 Você coloca por cima Corta direitinho Eu vou deixar disponível no meu face os moldes Né? E aí você vai cortar Vai passar Quem não tem máquina Pode fazer um alinhavo Indo e voltando, certo? Eu adiantei essa peça Tá? Eu costurei na máquina Peguei a linha de pipa Fiz um alinhavo Ó, dupla Tá? Eu aconselho vocês fazerem nozinho nas pontinhas Porque caso puxe Ele não vai correr, né? A linha Então faz tanto em cima como embaixo Você vai desvirar Aqui, ó Tava no avesso, né? Costurando Isso Aí costurou no avesso Então você desvira Tanto que pode ser na máquina Ou na mão Certo? Aí desvira E aí sim nós vamos vestir essa pecinha que você já recortou Tá? Então nós vamos deixar essa parte adiantada Que eu vou mostrar como é que ficou aqui Ó Tá vendo? Você já... Aí você franze aqui embaixo E franze aqui Aqui, depois que você franze Então você fez esse alinhavo e você vai puxar pra poder franzir, né? Isso Na boca, né? Do pote E no fundo também E fecha com nozinho E fecha com nozinho, né? Então quando você fechar, ele fica vazio aqui Aí o que você faz? Você vai pegar o plumante Antes de fechar aqui, ó Você vai pegar o plumante E vai encher Porque aqui sempre tem uma sobrinha, ó Tá? Só pra fazer o acabamento Tá mais redondinho aqui Tá mais fundinho, né? Tá mais fundinho Pra preencher esse fundo A gente coloca o plumante Isso Então aí coloca esse plumante Aí franze aqui E aí pega uma fitinha, né? Que você tiver em casa E faz esse acabamento E vamos deixar reservado Essa parte aqui também Pra nossa montagem Esse acabamento se fez com cola quente? Com cola quente Tudo colado com a cola quente, tá? Então vamos reservar essa parte Vamos pegar a parte, então Da cabeça O molde tá Uma circunferência de 8 cm de diâmetro O feltro é duplo Pro rostinho Aí você coloca em cima Pega, né? Eu gosto de usar o lápis 6B também Pra riscar Riscou Cortou Cortou aqui Duplo, ó Feltro duplo Certo? Então a cabeça Nós vamos Fazer um ponto caseado Como é que a gente inicia isso, né? É como se fosse um sanduíche Você coloca a agulha no meio Esconde E dá uma escondidinha, né? E aí você sai no mesmo pontinho E passa a agulha no meio dessa argolinha O início do caseado Você dá mais uma passadinha aqui Pra dar uma firmeza, certo? Então da esquerda pra direita É só você fazer assim, ó Da esquerda pra direita Enfia e sai no meio da argolinha Esse pontinho, tá? Ele vai ficar assim, ó E eu dei uma adiantadinha Tá vendo? É como se fosse um nozinho Em cada ponto, né? Isso, isso mesmo Que aí depois que você encher Casear tudo Deixa uma partezinha aberta Pra encher também com plumante E aí você finaliza desse jeito Eu dei uma adiantadinha, né? Então é pra vocês terem uma noção Então aqui também vamos reservar esse aqui E o mesmo gabarito que vocês utilizarem Pra fazer o rostinho Vocês vão fazer as quatro patinhas também E vão fazer um fuchiquinho, tá? É um alinhavo Que você faz da mesma forma que você aliviou Alinhavou o pote E fecha e enche com plumante Aí fez as bolinhas Isso É o mesmo diâmetro da cabeça É das patinhas, né? Vamos reservar essa parte aqui também Então aí vamos para o focinho O focinho também você risca no feltro, tá? Riscou no feltro Já é o diâmetro menor, né? Já é o diâmetro Isso 6 centímetros de diâmetro Aí você coloca Riscou, cortou Aí você vai fazer da mesma forma Que você fez as patinhas Só que você deixa uma aberturazinha maior Tá? Aí duplo, né? Linha de pipa dupla Aí vai cortar Aqui, ó Corta Aí vai pegar Uma maquiagem Vai fazer uma maquiagem aqui Sendo que Tem um bizu É um pozinho que você usa mesmo? É um pozinho de maquiagem É O blush, né? É o blush Então assim Como é que nós vamos fazer aqueles buraquinhos? Para fazer essa cozinha aqui, né? Mais rosadinha Um detalhezinho Entendi É só você fazer aqui, ó É só você enfiar a linha E voltar no mesmo lugar várias vezes Até, ó Só entra e sai Ele, tá vendo? Que aí você fazendo dessa forma Ele vai ficar assim, ó Furinho do nariz do porquinho Isso, furinho Ficou tão fofo Aí você dá uma apertadinha Para ele ficar meio ovulado Por isso que eu pedi Eu falei para não fechar totalmente Então o focinho também Nós já aprontamos Vamos reservar ele Já tem o rostinho Já tem as patinhas Agora vamos para a orelhinha Também feltro duplo Coloca um alfinete O risco Riscou Recortou Ficou aqui Vamos reservar Duas partes A orelhinha Né Então como é que nós vamos fazer Então a tampa Porque a tampinha Precisa de uma capa, certo? Então você risca também Com o molde Tá É A tampa É Você vai fazer um fuchico também Né Riscou Cortou Né E vai ficar desta forma aqui Você vai fazer um alinhavo Tá Um alinhavo aqui, ó Da mesma forma que fez Nas outras pecinhas Vai vestir essa capinha Sendo que eu sempre dou um Um bizuque, né Uma dica, né Vem com a cola de silicone Antes Dá uma passadinha aqui Certo? Vai Veste A sua tampinha Pra ficar tudo bem seguro Bem seguro, né E aí Você vai E passa também um pouquinho De cola de silicone Em volta Aí sim você vai Dar aquela apertadinha Né E aí dá um nozinho Fica lindo esse detalhe Do franzido, né Olha Não parece uma tampinha De refrigerante Fica parecido Né Uma tortinha Uma tampinha Então aqui Vamos reservar Essa parte Vamos finalizar logo ela, né Então depois que você faz Essa parte Faz o acabamento Pega uma fitinha Que você tiver em casa Corta uns 52 centímetros Mais ou menos Né Só que você só vai poder Botar a fita Depois que você colocar no pote Pra ver que direção Que ela vai fechar E ficar, né Nesse potinho Por exemplo Deixa eu botar aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Aqui eu dei uma adiantada Viu como é simples? Não é complicado Aí você vem e tampa, né Então você fechou aqui Pega uma agulha Um alfinete Prende aqui Aí sim você vai colando a fita Tá bom? E aí dá um lacinho aqui Vamos aproveitar e colocar logo um botãozinho pra enfeite Aqui, ó Eu vi que você fez dois modelos, né Tem o azul Tem o rosa E a pessoa usa, de repente, o que tiver em casa, né Isso Usa a criatividade Isso Aí aqui, ó Essa parte aqui já está adiantadinha Só que nós vamos colar Por exemplo, quando Antes de bordar Arteirinhas e arteirinhas Porque temos muitos artesões, né No nosso Brasil aí Então, antes de colar Eu aconselho Porque eu tive que dar uma adiantada, né Faz o focinho Coloca bem no meiozinho do rostinho Certo? Prende com uma agulha Ou alfinete E aí sim você vem com uma caneta, né Invisível Aquela caneta que apaga E faz o rostinho Faz o risquinho E você borda, tá? Fica mais fácil mesmo Fica mais fácil Aí quando você for fazer a boquinha Dá um ponto aqui Um ponto aqui Um ponto aqui E aí você começa a bordar Só pra te dar uma direção Isso Tá? Vamos colar logo esse focinho aqui Que ela já está quase prontinha Né? Aqui, ó É muito tranquilo fazê-la A gente fica assim Sem saber como é que vai acontecer E aí de repente Quando a gente vê Começa a criar forma Começa a criar forma, né Aí você pega uns botõezinhos pra decorar Né? Aqui, ó Vamos pegar esses coraçõezinhos aqui Eu amo muito Assim, as minhas pecinhas Elas têm uma característica Eu gosto muito de fazer É... É... A boquinha com tracinhos, né? E gosto de colocar a bo... É... Ui, peraí Aqui Gosto muito de colocar esses coraçõezinhos Pra dar um detalhezinho charme, né? Ah, na pontinha da boquinha Isso, porque o que difere o seu trabalho de um outro artesão É o acabamento A capricha Os detalhes, né? O material que você usa Tem que ser material bom Afinal, seu nome está ali, né? Isso Vamos colocar, então, a orelhinha Eu vou pegar uma peça aqui Rapidinho, peraí Pra mostrar direitinho Como ela vai ficando Tá? Vamos deixá-la aqui perto Né? Então aqui, por exemplo Ó A orelhinha, né? Nós vamos ter que colocar aqui em cima Né? Então, na direção dos olhos, tá? Então aqui, vamos lá É muito fofo esse porquinho É fofinha, né? Tá tão feliz Você pega a orelhinha Coloca na direção dos olhinhos Né? Como tá aqui De novo, aqui, ó Passou um pouquinho de colinha E aqui Então você vai dar uma dobradinha Aqui pra dar um charme, ó Só um charmezinho Porque a orelha do porquinho Ele é diferente, ó Tá vendo? Só um charmezinho Aham Tá? Então, já fizemos essa parte E vamos colar, então A nossa cabecinha aqui, ó A cabeça da porquinha Aqui, ó Aqui, ó Colocando essa direção Mede bem Na direção do cofrinho Tá dando pra visualizar aqui? Porque você vai Tá Olha, lembra que em casa Em casa vocês tem que colar Com mais calma Com mais tranquilidade Porque nós estamos aqui Pra passar a ideia, né? E aí No meu peixe vai estar os moldes Tranquilamente Todos os meus moldes Eu faço com o gabarito Círculo grande Que é esse aqui, ó Tá? Quem tiver em casa Pode usar Certo? Aqui, ó Então em casa Eu colo com mais tranquilidade, tá? Uhum Aqui, mais ou menos Aqui vamos colar, então As patinhas Eu aconselho sempre A patinha da frente Ficar mais Gordinha, tá? Ó Tá assim, gente Mas olha o acabamento Como fica perfeito, hein? Faz em casa melhor, hein? Isso, aí vai apertando Vai colando, né? Fica bem pertinho Isso, isso Tem que ser com calma Porque a cola quente Bem fechadinha Essa cabeça na tampa Isso Porque a cola quente Na verdade é um roxinho dele, né? É um roxinho Tanto a cola quente Como a cola de silicone Você tem um período Que você tem que ficar segurando ela um pouco Pra ela poder colar com calma, né? Então Aí a gente obedece isso em casa Aqui, ó Tá vendo como Faz os fuchiquinhos Coloca aqui no meio, ó Bastante cola Bastante cola Generosamente Tá? E nós vamos fazer o rabinho O rabinho do porquinho Ele é muito engraçadinho, né? Vamos colar logo essa fitinha Tá vendo? Ó Vamos botar Vamos enfeitar logo Nossa princesinha aqui Uma porquinha Meia princesinha, né? É legal convidar os filhos também, né? Pra participar Pra construir o porquinho Isso E já dar a noção pra ele Da importância de guardar a moedinha Guardar o dinheirinho Eu fiz pensando Economizar É Em criança, né? Fazer essa brincadeira, né? De artesanato, né? A arte-terapia faz adulto também, né? Aham Ó O limpador de cachimbo Você dobra ao meio Você vai dar uma enroladinha nele Tá? Aqui, ó Faz uma curvinha aqui Porque nós vamos fazer um acabamento No buraquinho aqui atrás que ficou Aham Do tecido Aqui, tá vendo? É a filha de pão Fechadinho Isso Aí você pega o que tiver na mão Ó Vamos pegar esse lápis aqui Pra você ver que você improvisa, ó Dá uma enroladinha, tá? E aí Sua porquinha está pronta Quer ver a parte masculina dela, ó? Deixa eu pegar pra você ver Ó Aqui Nossa, a família tá completinha, né? Aí você, no caso aqui O Pros meninos Você pode fazer o porquinho Aham O que eu acho legal desse cofinho É que você não precisa destruir ele Pra pegar as podinhas, né? Não, pode abrir Vamos abrir Abre a tampinha Isso E pronto É só pegar a moedinha Isso mesmo Aqui, ó Aí reutiliza Isso, ó Você precisa depois Destruir, né? Porque Ah, é tão triste quebrar o porquinho Mas é bom ver ele também, né? É, é bom É Depois que economizar, né? Já fomos orientados ali, né? Como é que economiza? Aí você já vai utilizar Pra comprar alguma coisa que precisa Essa foi uma ótima ideia Pra você incentivar Conversar com o seu filho E começar a introduzir A questão financeira Na educação dele Daqui a pouco a gente volta Com mais um bate-papo Obrigada Ficou muito bonito Ai, que bom que você gostou Beijinho no coração de cada um aí Estamos hoje falando sobre A importância, né? Como conduzir, reduzir os gastos Em casa E eu estou aqui Com o Rafael E o Eduardo E com também A Débora Pra gente conversar E agora a gente vai ter um tempo bom Pra gente bater um papo A respeito desse assunto É Eduardo, qual é a melhor maneira Pra economizar no dia a dia? Bom A melhor maneira Pra economizar É você ter a certeza De que Aquilo que você precisa Ter Dentro de casa Pra demandar As suas despesas Tem início, meio e fim Ou seja Você precisa se alimentar Você precisa pagar aluguel Você precisa pagar a escola dos filhos Você precisa se vestir Você precisa cuidar da sua saúde Da sua higiene E isso tem início, meio e fim Coisas que você precisa Pro seu cotidiano Aonde as coisas começam Relativamente a complicar É quando você coloca Nessa sua rotina do cotidiano Que nós chamamos de supérfluos E os supérfluos São os vilões Concordam? E são os supérfluos Que você até pode ter Até porque estudamos Trabalhamos e tal E queremos comprar coisas E as coisas estão aí Para serem vendidas E adquiridas Só que esses supérfluos Eles precisam Ser olhados O quanto deles Tanto quantitativamente Como qualitativamente Cabem Naquele teu início, meio e fim Que o nosso especialista Chamou de orçamento E eu chamo de planejamento Quer dizer Se você tem supérfluos Que você quer colocar Nessa cestinha Você precisa saber O quanto desse supérfluo Claro, cabe O supérfluo pode ser tudo É o cinema É o teatro É a aquisição de um bem móvel Comer muito fora de casa Em qualquer situação Lazer Comer fora de casa É bem caro O quanto desse Você pode ter Ali dentro Da tua rotina Que não vai depois Demandar nenhum tipo De problema Vocês comentaram No início do programa Sobre o cartão de crédito Está aí um grande vilão É verdade Né? É o dinheiro de plástico Das despesas Porque é um dinheiro Invisível Né? O comentário foi Que é um dinheiro Que nós não temos Isso é fato Não temos Né? Mas ele está ali À disposição Trocar o crédito Pelo débito É bom? O débito É um dinheiro Que você tem E ele também Tem um fim Né? Vai chegar num ponto Que você vai passar O teu cartão de débito E se você não tiver O recurso Alguém do outro lado Mas tem o risco Do chefe especial Aí, né? É, não Eu digo cartão de débito Né? Que você tem o valor Reservado Você vai passando O cartão Aquele valor Vai reduzindo Até zerar Né? O cartão de crédito Fica dentro Do teu limite Mas aquele limite Normalmente Normalmente Nós não colocamos Naquela cestinha Das nossas despesas Então Você ganha Mil O teu limite De cartão É mil Né? Só que É mil Com mais mil Dois mil Você não ganha Dois mil Então Quer dizer Você já demandou Os seus mil Colocou dentro da cesta Mais mil De despesa E como é que você vai pagar Dois mil Com mil Se você não fizer Essa conta Na sua cabeça Uma coisa eu aprendi Né? Pra mim É muito mais fácil Fazer conta Do que fazer Aqueles porquinhos ali Ah, é verdade Pode apostar nisso São habilidades Pode apostar nisso É infalível De Evitar exageros Nos supérfluos Sim É radical Mas é infalível Mas vamos É isso que a gente Está querendo ouvir Só saia de casa Com o dinheiro Do transporte E da comida Quando está apertada A situação Sem dúvida nenhuma Exatamente Eu já fiz isso? Exatamente Não tem como E outra coisa Teve uma época Que eu tinha Treze cartões de crédito Nossa De departamento Loja de departamento Exatamente Que vai acumulando E vai virando E aí o banco Vai te mandando Vai te mandando Vai te mandando E quando você vê Desbloqueou tudo aquilo E está com aquele Elefante branco Aí você acha Que tem um dinheiro Que não tem Não O que acontece Você acaba Por comodidade Né? Aí você tem um Que vence no dia 5 Tem um que vence no dia 8 Tem um que vence no dia 13 Tem um que vence no dia 15 Tem um que vence no dia 18 Dia 20 22 E assim vai Você começa a se Distribuir os teus gastos Pelo mês inteiro Quando você vê Você está com uma conta Tão enorme E esse cartão Foi ofertado para ti Para te economizar 10% lá na loja Deve ser Não E aí o que acontece Você acaba Se perdendo Você tem noção Você tem noção O que quer administrar 13 cartões de crédito 14 cartões de crédito Aí o meu esposo Homem sábio de Deus Falou Minha filha Vamos cancelar Esses cartões todos Você vai ficar com Um cartão de crédito só Eu hoje não tenho um só não Eu tenho quatro Ainda tem mais Três cartões de crédito Mas ainda tem muito Cartão de crédito Que um dá Um benefício disso Outro dá o benefício Daquilo Mas com o tempo Assim diminuir Os cartões de crédito Eu acho muito importante O lance de você Rapaz, qual é a tua dica Para a gente melhorar Nessa situação Ela falou de cartão de crédito Que nos remete a lojas Que nos remete A uma coisa Que acontece muito Que é a compra Por impulso O SPC Ele divulgou Há pouco tempo Que 53% Dos entrevistados As entrevistas Que ele fez Confirmaram Que nos últimos Nos últimos Três meses Pelo menos Uma única vez Fizeram compras Por impulso Eu acho que nunca Foi tão consumido Acho que No passado tempo A gente tem visto Que existe O melhor exemplo De compra por impulso São os aparelhos celulares Você compra um Ele fica obsoleto Daqui a dois meses A empresa Mas está funcionando Está tudo certo Aquele que você vai comprar Daqui a dois meses Vai ficar obsoleto Daqui a mais de dois meses No ano Você comprou Dois aparelhos Três E na verdade O que você gostaria muito É de falar O telefone E todos eles Que você já tinha comprado Faziam isso Tem algumas pessoas Que elas geralmente Consomem essa tecnologia Utilizam bem Do aparelho Mas tem outras pessoas Que compram E sabem o que fazer Com o aparelho É verdade Tem que ter esse cuidado Existem duas formas De você pelo menos Evitar essa compra Por impulso Uma delas é Entrou na loja Gostou de alguma coisa Sai dela Foge da tentação Mas eu não estou brincando Não Sai dela para refletir Mas é verdade Porque as vezes Você se deixa levar O vendedor ele é feito Ele está ali Para te convencer Ele é treinado Tem treinamento militar Para poder te fazer Acreditar que você precisa Daquilo Exatamente Dá uma voltinha Essa avaliação É fundamental Essa dica eu uso É fundamental O quanto aquilo é necessário Exatamente É necessário agora Porque se for necessário Daqui a 10 meses Veja o valor Divida por 10 Mas o homem não é muito Vítima disso Guarde um pedacinho todo mês Daqui a 10 meses Vai lá e compra a vista Nós estamos falando aqui De reduzir Ver se dentro do shopping Não tem algo parecido Mais barato Ah sim Uma alternativa também Que é muito bacana Sim O primeiro que você encontrou Você economiza muito Pesquisando pela internet Fazendo comparação De um preço com o outro Do mesmo produto Sem dúvida nenhuma As pessoas se esquecem De que preço de shopping center Tem um aditivo no preço De shopping center Que é o custo do shopping center É verdade E que as pessoas Não tem a menor noção De que estão pagando Por aquilo Então se você puder optar Por uma loja de departamento Fora Você pode ter certeza Que o preço daquela loja Será inferior Ao preço da loja de shopping center Aí virão aqueles Que vão dizer Eu gosto de marcas Gosto de roupas de marcas Mas mesmo assim Aquelas roupas mais básicas Você pode procurar Numa loja de departamento Sem dúvida Porque não É uma maneira De economizar também E dentro de casa Tem muitas formas Também de economizar Por exemplo A internet Ou a TV a cabo Sim Sempre que você liga Para aquela TV a cabo Que está Vários pacotes Da luta De não sei o que E aí você pede Para cancelar Incrível como Baixa o preço É verdade Reduzir água Você está falando Segredo Reduzir É Reduzir Eles vão ouvir isso Não Mas tem que ir É para isso que serve Reduzir a energia Que você usa Em caso de ligar As luzes Isso é muito importante Os aparelhos Que ficam Estabais Inclusive eu trabalho Na empresa de águas Do estado do Rio E faço parte Do projeto De educação Ambiental Então a gente Fala muito Sobre essa Questão Da economia Da água Da preservação Porque a água É um bem Que a gente tem Que está acabando E as pessoas Às vezes Estão Não prestam Atenção nisso Hoje É mais as crianças Que prestam Atenção nisso Do que A nossa geração A nossa geração Tem sido ensinada Então assim Realmente você Tomar um banho Sem a torneira aberta Porque a água Está muito cara E luz Está muito cara Também E você ultrapassa Um quilotezinho Daquele teto Então você já passa Da bandeira amarela Para a verde Da verde Para a vermelha Eu sei Essas cores Todas E falando Desses prestadores De serviço Um dos que a gente Mais usa É o aparelho celular E uma maneira Muito legal De você Reduzir custo É contratar Um plano Pré-pago Em vez de pós-pago Porque acabou Acabou Não tem como Entendi É verdade É verdade Você fica dentro Daquele teu limite Exatamente Na verdade Às vezes a gente tem dificuldade Para fazer tudo isso Porque a gente está acostumado Com um estilo de vida Diferente Mas é interessante Você colocar o pé no chão A cabeça no lugar E verificar Conversar com os filhos Conversar com o maridão No caso da esposa Ter o seu controle O seu orçamento doméstico Deixar bem claro isso Saber quanto cada um ganha E saber o que se gasta Dentro de casa E no final saber Quanto sobra Se sobra Fazer os filhos Participarem disso Você falou dos filhos Os filhos por mais novos Que sejam Então assim Já começaram a estudar matemática Já tem alguma noção De números Uma vez eu dei O orçamento doméstico Para cada um deles Vamos botar aqui Quanto é que você ganha Por mês Porque as vezes o filho Ah a senhora não me dá nada Eu trabalho As tarefas domésticas né Eu trabalho de graça Não é bem assim Então assim Os filhos da gente Tem que estar também participando De quanto é que custa a água Quanto custa a luz Quanto custa as suas compras Às vezes eles nem entendem Por exemplo O valor Mas só de você falar Isso aqui está com um bom preço Isso aqui está caro Isso aqui Mas hoje Uma criança de oito anos Tem noção do que é mil reais Do que é cem reais Sim Mas eu falo isso Porque o meu tem três Aí eu falo assim Olha mamãe Hoje a gente vai passear no shopping Mas aí você tem que ter a linguagem Para a cavidade Eu falo assim Mamãe vai passear no shopping Mas a gente vai fazer duas coisas lá Você está na época do dizer não Aí a gente lancha Quando você vai se divertir Ou você vai comprar Alguma lembrancinha É um desafio Ou você vai brincar no parque Já combina antes Exatamente Aí ele já sabe É sábio combinar antes Aí ele escolhe Bom agora eu quero uma lembrancinha Agora eu quero ir no parquinho E a gente já economiza Isso Porque se não Se a gente fizer a vontade Da criança a gente A gente acaba Com dinheiro da gente Quando a pessoa tem dívida alta No cartão de crédito Como a gente já conversou Cheque especial Como é que faz? Como é que eu faço Para lidar com isso De uma maneira Eu sempre oriento Que você vá ao credor Negocie o seu valor Dentro das possibilidades Que você tem de pagamento Existem duas situações A primeira É que o credor Ele não quer deixar de receber Não quer A segunda É que ele precisa saber O quanto você pode pagar Porque a diferença está Entre você Não poder pagar E ele ficar sem receber E você pagar Dentro do que você pode pagar Você resolve o problema dele Que recebe E resolve o seu Que paga dentro Do que você pode pagar Nessa situação Sempre fica o ensinamento Se você teve Esse tipo de problema E você precisou Lá na frente De uma negociação Alguma coisa No meio do caminho Você fez errada Você saiu daquele seu limite Está tendo que corrigir o curso Exatamente Pagou o mínimo do cartão Você extrapolou Pagou o mínimo do cartão Teve uma atitude equivocada E está respondendo por ela Então já serviu De lição para você dizer Opa Isso eu já não vou fazer mais Porque eu paguei juros E se eu não me engano Quanto por cento O cartão em média É 14,7 Não, está até maior Mais de 400% ao ano Está mais de 460% É batendo recorde Atrás de recorde Nos últimos meses Agora se você chegou Chegou nesse ponto Eu já aconteceu comigo Há anos atrás Cancela o cartão Negocia Liga para negociar E aquela parcela Que vai vir Vai vir uma parcela fixa Para você vir pagar E você vai ter que Se manter naquilo Focar naquilo E aí você não vai ter Mais o cartão para gastar Pois é, está aí Mais uma vez A importância do orçamento Do planejamento Para saber o quanto Você pode É verdade Reservar desse orçamento Para honrar com essa dívida É verdade Chegar na negociação Preparado, né Ciente do quanto Você pode Honrar por mês Com aquela Porque tem uma série De problemas nesse meio O seu nome Cai numa restrição Quem tem filhos E precisa Resolver algum problema Passa por aquela Saia justa De que Sabe, eu não posso Lhe dar crédito Porque o seu nome Apareceu aqui Na lista Fora a paz Você perde a paz Não consegue nem dormir Então, uma atitude equivocada Prejudica a saúde Prejudica toda a família Gera todos esses tipos De problemas E é inclusive Uma das coisas Que a gente tem ouvido Falar demais Porque a gente está falando De uma época de crise Sim E famílias estão realmente Fragilizadas por conta De tudo isso Então eu queria saber De vocês Se existe algum método Bacana Para a gente passar Para o pessoal Que está em casa Para economizar Para poupar dinheiro Onde que eu posso fazer Por exemplo Eu tenho alguma coisa A gente falou aqui Do cofrinho O que eu faço Com essa moeda Com esse dinheiro Que eu consegui economizar Onde que eu invisto A ideia do cofrinho É excelente Mas a gente pode Transferir isso Para uma realidade Mais interessante Que é você criar Um compromisso Com o cofrinho Digamos assim Não necessariamente Com o cofrinho Muito bonito Como aquele ali Mas Mesmo que seja Um cofre Imaginário É você criar Um compromisso Mensal Para que você Passe a poupar Assim como você Tem que pagar Conta de luz Todo mês Pagar conta de gás Todo mês Você cria Um compromisso De 100 reais 200 reais Aquele que couber Dentro do seu orçamento Mas Encare-o De maneira Obrigatória E assim Você vai poupar Para o resto Da vida E vai estar Sempre preparado Para qualquer Emergência Que aconteça Vai estar preparado Até mesmo Para fazer Uma viagem Que sempre Desejou fazer Então A ideia Do cofrinho É perfeita A gente pode Colocar numa proporção Mais adulta Vamos dizer assim E aí você falou De como investir Você não vai pegar Esse dinheiro E deixar Debaixo do colchão E tal Dentro de uma mochila Eu já ouvi A gente fazer Existem centenas De opções De investimento No mercado Mas falando Das opções Mais conservadoras Nós temos aí Fundos De renda fixa Referenciado DI CDBs Muitas opções Conservadoras Com taxas De rentabilidade Muito interessantes Mas eu deixo Uma dica Muito Relevante Aqui Não investam Na poupança Atualmente A poupança Para vocês terem Uma ideia Ela traz Uma rentabilidade Anual De 7% Ao ano E a inflação Está na casa De 9% 10% Ao ano Ou seja Você perde dinheiro Ao investir Na poupança E a previdência Privada É uma opção É o maior rendimento Só que a previdência Privada Nós estamos falando De duas situações Que são antagônicas É que a gente Está vendo aqui Um geral Do dia a dia Eu economizo Eu também faço Uma previdência privada Ela normalmente Ela Quem se dispõe A fazê-la Tem um orçamento Doméstico Ele sabe Quais são Todas as suas despesas Conhece Que a sua receita Cobre aquelas despesas E que tem ali Uma sobra Que ele pode Investir nessa previdência Privada Quando você Não está Nessa Nessa linha Dos privilegiados Que podem ter Uma previdência Mas eu falo isso Para a gente sonhar Para a gente chegar na água Não, mas é lógico Quando você não está Reduzindo os meus gastos Porque você ainda está Naquela situação anterior De resolver o problema Do cartão de crédito Assim que ele tiver resolvido Você também vai poder Ter lá o teu valor Somado ao valor Do seu marido Quanto vocês recebem Por mês Quanto vocês gastam E o que sobra ali Para você poder sim Ver dentro da previdência Privada O quanto você pode investir Que tem um objetivo Muito claro Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Seja guardado o futuro Muito definido É verdade Então eu economizo Eu me coloco Um pé no chão Cabeça no lugar Economizo Pago as minhas dívidas Começo a poupar Invisto Aquilo é como se fosse Você não vai ao supermercado Todos os meses E gasta lá Um X Você Na previdência privada Você vai separar Um determinado X Que pode ser qualquer valor Dentro do que você estipular Na previdência E você vai ter aquilo Como uma obrigação Durante um determinado tempo O que você não pode É fazer daquilo Uma coisa que Faço hoje Amanhã não faço Não funciona dessa forma Aquilo funciona Constante Depois que você Entendeu Que aquilo é necessário Você vai aquilo Até o final Quando lá na frente Você tiver Que lançar a mão Você vê que Aquele dinheiro Percorreu um caminho enorme E vai te dar facilidade Lá na frente Quer dizer Você está projetando O teu futuro De forma tranquila Planejando O teu futuro De forma tranquila Então na verdade Em resumo A gente começou falando Das emoções Da compulsão De querer comprar Mas na verdade A gente tem que se encontrar Racional Sem dúvida Na questão financeira Não dá para brincar É racional Totalmente Muito emocional O chamariz Aí fora É o que você tem De coisas bonitas E tal Para Muitos atrativos Atrativos Porque a cilada Está emocional Na verdade É verdade Então eu acho Que você já Deve ter tido uma ideia Já deve ter refletido Na sua realidade Mas daqui a pouquinho A gente volta Com mais Espaço Filminha Que bom Conversar sobre esse assunto Tão importante Reduzir gastos Eu espero que o Espaço Feminino Tenha contribuído Para ajudar você A controlar o seu orçamento E também A sonhar Quem sabe Fazer investimentos A ter uma previdência privada Cuidar do seu futuro Da faculdade dos seus filhos Eu creio que se a gente Racionalizar tudo isso E viver Com o pé no chão A gente consegue Com organização Projeto Planejamento Planejamento Então por isso Eu vou convidar A Débora Para cantar Um pouquinho Para a gente Quero também Pode vir para cá Quero também Agradecer a Leide Pelo cofrinho Por essa dica De artesanato A gente tem Outras ali Outras opções Bem legais De artesanato Espero que você volte Então Para nos ensinar As outras dicas Tem muitas opções Aqui Muitas bonequinhas Peso de porta Esse aqui também É com pote reciclado Essa dessa bonequinha Eu gosto muito De reciclar o material É uma obrigação Nossa hoje em dia É A gente tem que utilizar tudo É Mas que a gente Muito obrigada Bom Obrigada Um beijinho Esse foi o espaço Feminino de hoje E olha aqui O CD da Débora William É Manancial Lindo essa capa Parabéns E vamos com o louvor Qual é o louvor? Obra em construção Obra em construção Para terminar nosso programa Deus te abençoe E até o próximo programa Um único que sabe Meu silêncio interpretar Meu silêncio interpretar Um único que entende Meu pensamento e meu modo de falar Me ama como sou Me aceita desse jeito Falho como sou Falho como sou Imperfeito Não me julga Não me acusa Me levanta Me segura Sabe que sou limitado E preciso de sua ajuda Sou poeira Sou poeira Sou poeira Uma obra em construção Cada dia Cada dia Cada dia sou mudado Meu silêncio Se eu Se eu errei Me ensina a acertar Meu pai Não sou perfeito Mas me refaz Mas me refaz Do jeito que te agrada Aceito mudar Aceito mudar onde eu falhei Mas quero recomeçar Meu pai Meu pai Vem me abraçar Renuncio Meu erro Pra viver Os sonhos De Deus Não me julga Não me julga Não me acusa Me levanta Me segura Sabe que sou limitado E preciso de sua ajuda Sou poeira Sou pó Uma obra em construção Cada dia Sou montado Pelas As tuas próprias mãos Se eu errei Me ensina a acertar Meu pai Não sou perfeito Mas me refaz Do jeito que te agrada Aceito mudar Onde eu falei Mas quero recomeçar Meu pai Vem me abraçar Renuncio Meu erro Pra viver Os sonhos De Deus De Deus Me rendo Ao teu querer Me ensina Como devo viver Eu venho Me arrepender Me aceitar Me ajuda Me aceitar A crescer Me rendo Ao teu querer Me ensina Me ensina